Atenção motoristas, tem mudança no Código Brasileiro de Trânsito que começa a valer a partir de segunda-feira. Sobre isso, converso com a Laís Possani, que acompanhou hoje uma coletiva de imprensa com o DETRAN e tem as informações sobre esse caso. Laís, com relação à habilitação, o que mudou? Juliana, antes de falar da habilitação, eu queria saber se você sabe de alguns dados que o DETRAN passou pra gente. Que isso, um quiz? Pergunta ressalta, sim ou não? Então, Juliana, olha, você sabia que em Minas Gerais existem 2 milhões de veículos? É muita coisa, né? E pelo menos 7 milhões de condutores. E esse tanto de gente vai precisar realmente ficar atenta a partir de segunda-feira porque tiveram diversas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro referente à habilitação, veículo, criança. Então, a gente vai passar algumas dessas mudanças aqui pro pessoal só que todo mundo que tiver muitas dúvidas pode olhar numa cartilha completa que vai ser divulgada pela Polícia Civil, pelo DETRAN que vai estar no site, que é policiacivil.mg.gov.br Então, a gente vai tirar algumas dúvidas aqui, falar um pouquinho das mudanças, mas tem tudo numa cartela completa. Sobre habilitação. Exatamente, habilitação. Vamos lá. A gente vai falar sobre a validade de exame médico em caso de habilitação ou então de renovação dessa habilitação. Agora, as pessoas que têm até 50 anos têm essa validade do exame médico por 10 anos. E aí, quanto mais a pessoa vai avançando na idade, menos tempo tem essa validade. No caso de pessoas com 50 a 69 anos, a validade do exame passa a ser de 5 anos. Agora, pessoas que têm 70 anos ou mais têm a validade do exame médico por 3 anos. Então, é importante ficar atento aí a essa validade que mudou o prazo. Agora, outro ponto, Laís, em relação à formação de condutores. O que mudou? Olha, Juliana, antigamente os condutores tinham que fazer pelo menos uma aula noturna. Agora, essa mudança tirou a aula noturna. Não precisa fazer aula à noite. Outra coisa muito importante. Quando o condutor era reprovado, tanto no exame de condutor dentro do carro ou então o exame que é feito sobre os temas de circulação e normas de circulação, a pessoa tinha que esperar 15 dias para fazer uma nova avaliação. Agora, se a pessoa for reprovada, no outro dia, se ela conseguir marcar, ela já pode fazer essa prova. Então, não tem que esperar esse prazo tão longo para fazer uma nova prova. E, Laís, eu sei que teve mudança também em relação ao transporte de crianças. Então, quem tiver criança, tiver curioso, entra lá na cartilha que a Laís falou para acompanhar tudo direitinho. Obrigada, Laís.